Quatro coisas erram sempre uma coisa boa Quatro coisas, sempre uma coisa boa Quatro coisas, sempre um tema original Não perca tempo e veja logo o nosso canal Olá, Cidade de Costumbo Pop, estamos de volta com o Quatro Coisas Numa data muito especial, chegamos ao programa número 100, cara Quem imaginava que um programa desse que começou lá na sala da minha casa Pudesse estar chegando no centésimo episódio E o mérito total é seu, que assiste, assina o canal Recomenda pra todo mundo, dá o like aqui Então tá passando pra frente essa mensagem Tá passando pra frente o nosso programa Então agradecimento pra você E como agradecimento, vamos sim realizar aqui provavelmente Um episódio mais pedido do Quatro Coisas Vamos fazer finalmente o Quatro Coisas sobre Quatro Coisas Vamos lembrar aqui os melhores momentos das coisas novas, ruins, boas e velhas Que a gente teve nesse programa, esses quatro anos de programa Nesses 100 episódios que tivemos até hoje Eu, vocês, meu lightsaber A gente aqui comentando os melhores assuntos da cultura pop Mostrando essas quatro coisas Muito obrigado, gente, de coração por assistir E vamos em frente Rumo ao episódio 200 Mas hoje vamos ficar aqui com os melhores momentos Dos primeiros 100 Episódios do Quatro Coisas Falando então da coisa boa sobre Roberto Carlos Porra, tá quente isso aqui Obrigado Que é uma das coisas mais inusitadas que eu encontrei de Maurício de Souza Que é um boneco de pelúcia do Penadinho, cara Olha aí que foda o personagem Penadinho Um dos que eu mais gosto Ele tem essa parada de ser um fantasma, né De ter a turma do Penadinho Eu trouxe aqui pra vocês esse kit muito legal Universal Studio Monsters Que trata-se de um kit, é uma coleção Temos aqui o Drácula, o Frankenstein, a noiva do Frankenstein Parada muito maneira Que é o Monopoly, o banco imobiliário de poderoso chefão Nos anos 60, todo artista que se preze tinha que ter um filme Todo mundo fazia filme Roberto Carlos também fez seu filme Roberto Carlos em ritmo de aventura E é muito interessante quem mora no Rio de Janeiro fica maluco Porque vê trechos da cidade que nem existem mais Ou que já foram cobertos por edifícios Falando de uma coisa boa sobre o Planeta dos Macacos Eu vou apresentar pra vocês aqui The Ultimate Collection do Planeta dos Macacos Que é nada mais nada menos que isso aqui E você, aham, tem essa gavetinha Que depois você pode usar pra colocar o que você quiser, né Nós temos também Kurt Cobain, olha só Ele chegou, ele está aqui 18 polegadas São 40 centímetros E ele vem também com a sua Fender Mustang Muito legal porque ela tem as cordinhas de nylon de verdade aqui Bem interessante A roupa que ele usa no clipe Smells Like Teen Spirit Vocês, é essa réplica fantástica Que a Limited Edition, ficou sabendo o que a gente ia fazer de Segura Guerra Mandou pra gente, olha só Uma réplica do uniforme usado na Batalha de Creta Que é contra os alemães Então vamos falar do Detetive de Os Simpsons Está aqui, fizeram uma versão de Os Simpsons para o jogo Detetive Aqui no original da Hasbro Mas tem miniaturas Vemos do Bart A Marge Temos aqui a Lisa Temos o Homer Esse rio gigantesco aqui Que nem cabe na tela Tem que ficar no colo porque é muito grande Foi lançado para promover o jogo Marvel vs Capcom 3 Apresento pra vocês a Longclaw do Jon Snow Está aqui a réplica tal como ela é descrita na história Tá, é a primeira coisa lona está aqui A primeira Playboy de Carla Pérez Que saiu em 96 Está aqui, vamos dar uma olhada aqui para ver como é que é Enfim, larga isso para lá Vamos falar aqui da outra Playboy Com a nova lona do Tchan E com a morena do Tchan As duas, a segunda lona e a segunda morena Ah lá, deixa eu abrir aqui então para a gente poder ver Vamos falar de uma coisa velha Eu trouxe aqui mais uma raridade para vocês Eu também tenho que mostrar outra coisa para vocês aqui Então aqui está O legal que eu achei perdido num sebo Porque eu vou mostrar na coleção O poderoso chefão The Godfather em laser disc Que tem essa versão aqui super luxuosa com fotos do filme, nomes dos capítulos G.I. Joe original E ele tinha que ser muito macho Então botaram uma cicatriz horrenda na cara dele E uma barba Então ele tem essa roupa que parece que ele é um gari Quero pedir profundas desculpas aos garis Os dois primeiros da primeira coleção A biografia não autorizada de Guns N' Roses em quadrinhos, cara O número 1 de biografias em quadrinhos do rock'n'roll Anuário da Fórmula 1 do ano de 85, 86 Foi o ano do bicampeonato do Alan Prost Esse que foi o mais antigo que eu consegui aqui para a nossa coisa velha Mas até hoje eles são bem maiores agora, todos em cores O action figure, o boneco do He-Man que está aqui Exclusivo direto dos anos 80 O He-Man que é com a sua roupa clássica Essa aqui é a espada do esqueleto Você pode ver que aqui atrás ela tem um encaixe Todos os pessoais faziam isso Super-heróis Gulliver Que dentro de todos os outros super-heróis Tinha, claro, o nosso pingucinho de ferro Aqui onde ferro, eles eram bonecos estáticos Essa aqui é a segunda geração A primeira geração de brinquedos da Gulliver Era de plástico e pintado à mão Como tudo nos anos 80 Uma boa desculpa para vender bonequinhos Eu tinha a coleção inteira do Rambo E eu trago para vocês agora Rambo aqui Da Força da Liberdade O segundo disco de estúdio de Roberto Carlos E ele fez o primeiro disco dele Um disco de sambas e tal Um disco de bossa nova Que foi pessimamente recebido O disco é horrível e horrendo Poderia estar na coisa ruim aqui do Quatro Coisas Que são os Army Man Esses bonecos de plástico Representando os soldados da Segunda Guerra Mundial Esse tipo de bonequinho aqui Ele foi criado lá na década de 30 E ele era um boneco da Primeira Guerra Mundial Os soldados da Primeira Guerra Mundial eram feitos de chumbo Então você tem aqui bazuqueiros Você tem o cara com a metralhadora Você tem o maluco procurando mina no chão É o que a Ken fazia Essa empresa que lançou em Super 8 Essa raridade Temos o Leonardo, o líder Rafael, o rebelde das Tartarugas Ninja Michelangelo, que é o piadista Engraçadinho das Tartarugas Ninja Os clássicos da década de 80 Está aqui o Flash da Era de Prata Thundertunk O Thundertunk era muito foda Toda criança queria ter Era um sonho Ele Bumblebee, ele está aqui Nosso simpático fusquinha Você deve estar estranhando Que o Bumblebee é um fusca E não um camaro amarelo Como você está vendo nos filmes atuais Desse tipo de videogame A primeira geração Lançado pela Filco Está aqui O telejogo Está aqui Então vamos jogar um pouquinho Para você ver como é que era Esse jogo Vou jogar o Paredão Que eu posso jogar sozinho E vamos lá Enquanto isso na sala de justiça Olha menino Estou querendo tirar sua cueca também Ah, mania disso agora Eu lembro quando só eu podia tirar Para, lembra Lembra que loucura a gente fazia na Batcaverna Quando o Robin ia para a escola Lembra Vocês viram minha moto Vocês viram minha moto Não, não, não sei não Não sei não Dormido, não sei não Aqui tem Caverna do Dragão O verdadeiro final Qual é o grande problema Com o final do Caverna do Dragão Como o desenho acabou E nunca teve um fim As pessoas começaram a especular Especular, especular, especular Que surgiu um boato Que depois foi alimentado pela internet Que na verdade estariam todos eles mortos E eles estavam no inferno Chuck Norris não era isso tudo Que vocês estão pensando Chuck Norris era ridículo Colou uma merda Ele tomou uma coisa do Van Damme Esqueçam Chuck Norris Chuck Norris não vale nada Chuck Norris não vale nada O Luigi pegava o David Bowie O David Bowie pegava o Mick Jagger E como diria o Chan Era o trenzinho da sacanagem Nós temos então O final do filme Que é um negócio Inacreditável de mal feito Não dê isso menina Você devia estar brincando Estudando Não jogado na estrada Esse grupo de dança Contemporânea Que resolveu fazer Uma readaptação Uma reencenação Da abertura do programa de TV Pegou essa mesma música E lançou esse disco Que toca todo ano Por que não transformá-lo Em macacos Macacos Porque a gente tem A peça infantil Do Scarface Que além de ser um filminho Bem ruimzinho de 007 Ainda conta com um 007 Mais feio de todos Tem que lembrar também Do interesse romântico Do Jaws Jaws é aquele vilão Que tem a mandíbula De aço Malu Solta Solta Pra que o super-homem Precisa de uma metralhadora Tem uma coisa que o Flash Precisa de uma moto A moto do Flash Cara O Flash Tem uma moto Pra que O Flash Precisa Da droga De uma moto Serrelau de uma Little Friend Ei, você pode me ajudar? E briga E o Pão de Açúcar Tenho compostura Já sei o que eu vou fazer com você Alakazam Alakazilha Você vai levar Lightsemer na orelha Esse filme é um absurdo E falar de uma coisa nova Sobrião Soviética Pera aí O país já acabou O que tem de novo pra mostrar? Hora de falar então De uma coisa nova Sobrião Soviética Reunidas aqui Nesse box de Blu-ray Breaking Bad Acabou de sair O box de Blu-ray Com toda a temporada A restauração completa Que foi feita Do filme Por Francis Ford Coppola Tá aqui Foi não um Mas dois Oscars Temos aqui O Hulk Dos Vingadores Colossal Gigantesco Detalhadíssimo Nosso incrível Hulk Aqui Um livro super legal Que é As Cartas de John Lennon De Hunter Davis A gente sabe que o John Lennon Ele é um músico britânico Ele fez parte da maior banda De todos os tempos Os Beatles Tesouros do Nirvana Tá aqui Se você é um fã De Nirvana É um fã do grunge Não pode ficar sem Essa série da HBO Que é reunida Essas duas séries reunidas Aqui Band of Brothers Que é a primeira Onde conta a história Da invasão E depois A gente teve O Pacífico Esse Diorama Bem legal De Os Simpsons É bem legal Pra você colocar em cima Da sua estante Fazer um telhado Pra sua estante Street Fighter Assassin's Feast Finalmente conseguiram Fazer uma adaptação Decente de Street Fighter Fazer um trabalho Bem legal Aqui na história É uma prequel Contra a história Da formação A encadenação Da fantástica série Superman Red Sun Dizendo o que aconteceria Se a espaçonave Onde ele veio pra Terra Ao invés de ter caído Nos Estados Unidos Tivesse caído Na União Soviética Por isso eu trouxe pra vocês Aqui o box Da segunda temporada De Walking Dead Onde você encontra Abrindo ela aqui Olha que coisa simpática Tá aqui É o jogo Michael Jackson Experience Esse jogo aqui É bem legal Principalmente pra festa Galera em casa Bebendo Todo detalhado Você vai perceber Essa marca na testa Do Predador aqui Que ele é uma referência Ao filme Aliás e o Predador Onde ele ganha Uma tatuagem Uma cicatriz na testa Quando ele mata Um alien A gente vai ficando Por aqui Tchau Alguma coisa deu errado Alguma coisa deu errado Eu preciso te falar Do seu futuro Do seu futuro Do seu futuro Odeio o horóscopo Bom dia senhor Pablo Peixoto É um laser de alta potência Dominarei o YouTube O que você quer Que eu delete o canal Não Eu quero que você morra Pano Vem cá Vem cá Vem cá Me tira daqui Me tira daqui Patrão Não Sua mãe vestida Com braio dos enxutos O YouTube O YouTube Será meu Ai merda Nem precisa se levantar Vamos ver agora Quem tá por trás disso tudo Eu sabia que era você Jovem Latina Tá só puxar Beijar Gente Eu fui lindolinha Puta morta Eu vou falar Amigo Sheiston Tá Pode falar Negócio Cê já quero Puta bombonze Llegou pro cabaneiro Seu tipo Põe de um trono Negócio Meu negócio Negócio Mandaruto É uma meta Isso tem que acabar Posso sentir Meu coração se energizar Dentro de mim A aventura vai começar No céu azul Por entre as nuvens Vou te levar O quatro coisas de hoje É sobre a Santa Ceia Esse... Mestre Pois não, aposta do quando É Santa Ceia Santa Ceia? Santa Ceia Mestre 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 Obrigado.